Olá, meu senhor! Olá, minha senhora! Sejam muito bem-vindos ao Primeira Hora. A partir de agora, eu peço licença para entrar na sua casa e levar muita, mas muita informação nesta quinta-feira, 10 de outubro. Já estamos chegando sempre, sempre, claro, agradecendo a sua companhia. Obrigado pelo seu carinho, meu amigo trabalhador, minha amiga dona de casa, meus amigos taxistas, mototaxistas. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Tem um baí pra cantar aqui, oração em Paraná, 7 horas e 30 minutos. Abre já pra mim, por favor, a janela da alegria, a janela da felicidade, a imagem de Paranavaí, pessoal acordando agora. Bora lá, Maria Bonita, bora fazer aquele cafezinho gostoso, né? Um abraço especial pra você que está indo trabalhar, pra você que está voltando do trabalho agora, está sempre, sempre acompanhando o Primeira Hora. Tamo junto! Até as 8 horas da manhã, girando aqui com muita informação do seu primeiro informativo regional. Este é o Primeira Hora. Quero já mandar um abraço especial a você que sempre está nos acompanhando, pelas redes sociais, você que nos acompanha através do Facebook, você que nos acompanha também através aí do Instagram. Obrigado pelo seu carinho, obrigado sempre, sempre pela sua sintonia. Tamo junto! Eu, você, você e eu sempre, sempre levando o melhor da informação, girando com muita informação, com responsabilidade e, claro, prestação de serviço, que é o forte aqui do Primeira Hora, tá bom? Dá pra mim, novamente, imagens de Paranavaí, tá aí, imagens ao vivo nesta manhã gostosa aqui em Paranavaí, manhã agradabilíssima. Que bom ter a sua companhia, que bom estar com você, juntinho, juntinho, aqui no Primeira Hora. E nós começamos o PH de hoje falando sobre uma mega operação, Bate Grade, que foi realizada na Delegacia de Luanda. As Polícias Militares e Civil, em conjunto com o Departamento Penitenciário do Paraná, o DPEM, realizaram, na última terça-feira, uma revista ali na cadeia de Luanda. Você vai vendo nas imagens, olha o que a polícia apreendeu. Durante as buscas foram localizados 22, 22 aparelhos celulares, 15 carregadores, um relógio com chip da operadora de telefonia, nove armas artesanais, além de diversas poções de maconha e cocaína e também dois cachimbos, né? Conforme a Polícia Militar, além de retirar objetos ilícitos da carceragem, essas revistas prisionais visam analisar e fiscalizar a estrutura da cadeia com o objetivo de inimir fugas. Você vai vendo aí nas imagens, esses presos aí estavam preparados para uma guerra, né? Estavam preparados para uma rebelião. Agora, é aquilo que a gente vem falando e que eu falo sempre aqui, né? Celulares dentro de cadeia, dentro de presídio, existem, a gente sabe que existem. Agora, como esses celulares chegam até os presos, como os presos têm acesso a esses celulares, aí é que a gente não sabe, né? Há uma certa facilitação? Não sei. Como entra esse celular nos presídios? Também não sei. O fato é que, dá para mim de novo as imagens, olha lá, essa Batgrade, essa mega operação Batgrade, que foi realizada ali na delegacia de Luanda, pertinho, pertinho aqui de Paranabaí, tudo isso aí que você está vendo, tudo isso aí foi apreendido e agora está na mão da polícia. E eu vou dizer para você, 22 aparelhos celulares, 15 carregadores, relógio com chip de operadora de telefonia, armas artesanais, eles estavam armados ali, né? E também diversas porções de maconha, cocaína, dois cachimbros. Eu vou falar para você, se entra celular dentro do presídio, É claro, é óbvio que entra droga, a gente sabe disso. É claro que entra maconha, que entra crack, que entra cocaína, é lógico. Agora precisa saber como essas drogas, como esses celulares entraram ali na cadeia de Luanda. Precisa ser aberto um inquérito para apurar o que está acontecendo ali. A gente sabe, como eu disse, volta a repetir aqui, presídios, a gente sabe que existe esse tipo de apreensão quando fazem aí as famosas Batgrades, né? A gente sabe que muitos celulares são tirados de dentro do presídio, Mas é aquele tal negócio, né? Retira agora e os celulares voltam de novo para dentro do presídio. Impressionante isso vem acontecendo ali em Luanda. Tá aí, olha o tanto, olha o tanto de celulares que a polícia conseguiu apreender e tirar de circulação de dentro do presídio de Luanda. E olha, o Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Nova Londrina, ofereceu na terça-feira denúncia por estelionato contra um médico e um ex-diretor administrativo do Hospital Municipal Santa Rita de Cássia. Investigações da Promotoria de Justiça da comarca ali, conduzida no âmbito da Operação Cicuta, comprovou que esse médico que trabalhava no hospital, ele cobrava de pacientes para realizar cirurgias eletivas, que são aqueles procedimentos cirúrgicos que não são de urgência nem de emergência, né? Utilizando ali a estrutura do hospital, que atende pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e ao realizar as cobranças, o médico alegava aos pacientes que a prática era autorizada por lei municipal. Os valores cobrados pelo médico, geralmente, de pacientes de baixa renda, variavam entre R$ 400 e mais de R$ 3 mil que cobriam, mesmo em casos em que o hospital era ressarcido pelo SUS para o custeio dos procedimentos. Além do estelionato, em 18 situações, foi imputada ao médico a prática do crime de falsidade ideológica. Na denúncia da Promotoria de Justiça, que está pedindo o afastamento imediato do médico, qualquer função pública, seja em âmbito municipal, em âmbito estadual, ele está proibido de exercer. Que coisa, né, gente? Imagina você que está há muito tempo na fila do SUS, está esperando uma cirurgia, de repente as pessoas até iam até esse médico porque não aguentam mais esperar na fila do SUS, não é verdade? Porque não aguentam mais ficar anos e anos e anos esperando por uma cirurgia que nunca sai. Mas é o sistema. A gente sabe que é um sistema regresso, que é um sistema que muitas vezes deixa a pessoa que tem aquela necessidade de fazer uma cirurgia específica esperando na fila e, olha, eu vou dizer pra você, é uma fila gigantesca. Geralmente são filas gigantescas. Aí esse médico, aproveitando da situação, isso ali é em Nova Londrina, ele cobrava, né? Utilizava ali a estrutura do hospital, que o hospital dispõe para atender os pacientes do SUS, e cobrava por uma cirurgia. E chegava aí até 3.800 reais. Que coisa, que barbaridade, né, gente? Em que mundo nós estamos vivendo, né? Todo mundo quer tirar proveito de todo mundo, enfim. Mas, mas, né, o Ministério Público do Paraná, por meio da promotoria de justiça da cidade de Nova Londrina, então, deu essa denúncia de estelonato contra esse médico. E agora, meu querido, ele vai ter que arcar. Põe a imagem do hospital, esse aí é o hospital que ele trabalhava ali, né? O Ministério Público do Paraná também ajuizou a ação civil pública por atos de improbidade administrativa contra os dois denunciados. E um ex-secretário de saúde também de Nova Londrina, que esteve à frente do cargo entre outubro de 2016 e junho de 2019, que consentia com a prática. Ou seja, é algo mais grave ainda. É algo mais grave. Porque esse outro rapaz aí, ele sabia do que estava acontecendo ali no hospital. Ele simplesmente tapava os olhos, falava, não, eu não quero enxergar, eu vou deixar ele continuando, porque eu estou recebendo a minha, né? Eu estou recebendo o meu por fora. E é assim que funcionava. Parabéns ao Ministério Público nesta ação. Parabéns à promotoria de justiça de Nova Londrina, que denunciou esse médico, que agora vai ter que arcar com as suas responsabilidades, né? Vai ter que, provavelmente, vai ter aí o seu direito de exercer a medicina aí. Provavelmente vai ser caçado, né? Porque pra fazer um negócio desse aí, tem que caçar, né? Não há outra justificativa. Enganar o povo, o povo sendo enganado ali em Nova Londrina, né? Pagando por uma cirurgia que, muitas vezes, o SUS poderia dar de graça pra pessoa. Mas é aquilo que eu disse, a pessoa muitas vezes agoniada, porque não aguenta mais esperar na fila do SUS. Nós temos um sistema de saúde no Brasil muito falho, né? O sistema de saúde do Brasil é falho, a gente sabe disso, mas, né, os bonitinhos aí que passaram na frente, ou que, de repente, iriam passar na frente, que já tinham agendado essas consultas aí com esse médico, né? Com esse... Médico entre aspas, né? Eu vou chamar médico entre aspas. Caíram do cavalo. Parabéns ao Ministério Público, parabéns da Promotoria de Justiça de Nova Londrina, que conseguiu desarticular essa... É uma quadrilha, vamos supor que é uma quadrilha, né? Podemos chamar assim? É uma quadrilha. É uma quadrilha que agia aí no Hospital de Nova Londrina, nesse hospital que você vai vendo aí. Que coisa, gente! Que coisa! A Promotoria de Justiça ainda sustenta que os requeridos obtiveram enriquecimento ilícito com as cobranças ilegais, sendo solicitada a indisponibilidade de bens dos investigados até o valor de R$ 668 mil, bem como a perda da função pública. A gente vai seguindo por aqui e, olha, tá chegando aí o Dia das Crianças, dia 12, feriado, e esse dia estimula a compra de presentes e movimenta o comércio aqui de Paranavaí. A procura pelos artigos infantis já começou, mas o maior volume de vendas deve ser registrado a partir de hoje, né? A partir de hoje. Começa, então, quinta-feira, o comércio já começa a se moldar aí, o movimento já começa... E bem que o brasileiro também deixa tudo para a última hora, né? O brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora. É, de acordo com a CIAP, o crescimento vai ser um crescimento muito pouco se comparado ao ano passado. Mas é aquilo que eu falava, eu falo de novo. O brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora. Eu mesmo deixo tudo para a última hora. Quando vai comprar um presente, ou vai comprar alguma coisa. Ah, não! A gente compra como estiver mais perto lá. Então, na sexta-feira, o comércio de Paranavaí vai abrir em horário diferenciado, vai abrir aí até as 10 horas da noite, para que você aproveite. Então, você que não comprou o presente aí do seu filho, da sua filha, corre, vá até o comércio de Paranavaí e aproveite. Tá bom? Quero já mandar um abraço especial aqui ao nosso grande parceiro, o Cacá Scarabelli. Grande Cacá. Um abraço especial ao pessoal da CIAP. Grandes parceiros aqui do Paranavaí em Destaque. Grandes parceiros aqui do nosso jornal Primeira Hora. Um abraço especial aí ao nosso amigo Maurício Guellen. Toda essa equipe maravilhosa aí da Associação Comercial Empresarial de Paranavaí. E vem aí o fim do ano, hein? Nós temos aí pouco tempo para chegar ao fim do ano. Enquanto começa esse mês de outubro, novembro e dezembro, esses três meses são bem movimentados aqui no comércio de Paranavaí. Tem as contratações, né? Os empresários começam a fazer aquelas contratações temporárias. Enfim, então você que está precisando de um servicinho aí, né? Já pode começar aí na agência do trabalhador. De repente, já tem alguma coisa aí já para ir se acertando, né? É importante, é importante. O fomento do comércio aqui em Paranavaí é importante. E datas como esta de sábado, querendo ou não, pode ser, tem baixa procura ou alta procura. Enfim, mas fomentam o comércio. É isso que a população quer fomentar o comércio, os comerciantes querem vender, a população quer comprar. Isso é bacana. Agora, vou dizer para você, hein? Você que vai comprar o seu presente aqui na cidade de Paranavaí, pesquise, tá? É importante que você pesquise os preços para que você não caia em golpes ou, de repente, para que você não pague um valor absurdo, né? O Procon de Paranavaí está atento a isso, tá? O Procon está atento a isso e todos os anos o Procon vem trabalhando desta forma aqui em Paranavaí para coibir preços abusivos. Então, logo, logo, eu garanto que esta semana agora, provavelmente até sexta-feira, até amanhã, nós teremos aí novidades e eu acho que vai sair uma pesquisa, né, no valor dos brinquedos, ou qual os brinquedos saem mais, porque todos os anos o Procon faz esse trabalho, esse serviço, prestando esse serviço para a população de Paranavaí. Então, fique ligado, preste atenção, pesquise. Pesquisar é sempre o melhor remédio, né? E olha, a gente vai seguindo. Olha, uma situação perigosa, inusitada, foi registrada na cidade de Terra Boa, aqui na região noroeste do estado, perto de Cianote. Põe para mim as imagens. Você vai vendo aí, um aluno de 13 anos, gente, ele foi pular o portão da escola, acabou se desequilibrando ali e acabou ficando com a mão enfincada no portão. Esse fato aconteceu em uma escola estadual ali na cidade, aqui na região noroeste do estado, Terra Boa, né? A lança acabou transfixando a mão do adolescente que teve que ser levado às pressas pelo SAMU ao hospital. Populares utilizaram também uma ferramenta de cortar um ferro para retirar o adolescente e o menor foi retirado, foi levado para o hospital para que o ferro fosse retirado de sua mão aí. O que chama atenção é que, de acordo com o colégio, o aluno não estava matando aula. Ele era um aluno de outro período. Dá para acreditar nisso? Ele não estava matando aula. Ele viu o portão fechado ali, acho que ele falou, vou pular o portão, né? Acabou tentando pular o portão, deve ter escorregado ali, colocado a mão de apoio, né? Para apoiar ali no portão e a lança acabou transfixando a sua mão. Você imagina a dor que esse aluno não sentiu, né? Você imagina. Antigamente, acontecia muito isso nas escolas, mas o fato era diferente. Os alunos pulavam o muro para matar a aula, né? Eu já vi muito isso acontecer. Do aluno ou pular o muro, cair, machucar o pé, ou pular o portão, ficar enroscado, enfim, já vi muito isso acontecer. Agora, o aluno que não está no período tentar pular o muro para sair da escola, era mais fácil ele ter chamado o zelador, né? Olha, eu preciso sair, eu preciso ir ali na vendinha, eu quero comprar um doce, eu quero comprar alguma coisa. Você abre o portão para mim, por favor, né? Ele não estava em horário de aula, mas o que aconteceu? Põe a imagem de novo. Olha aí, impressionante as imagens. nós não temos informação sobre o estado de saúde desse jovem aí, mas as imagens chocam, né? É, que coisa, ele acabou se desequilibrando e enroscando ali a sua mão. Que coisa, gente! E eu quero já aproveitar para mandar um abraço especial a você que está acompanhando, primeira hora, bota o meu galinho para cantar aí, produção. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a você de Paranabaí, a você de toda a região, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, receio aí, o meu abraço, o meu carinho, estamos juntos até as 8 horas, girando com muita informação aqui no Primeira Hora, e você pode participar com a gente, bota aqui, produção, o meu WhatsApp, 998447735, para você participar, para você interagir a nossa programação, manda aí a sua foto, manda aí a sua sugestão, manda aí a sua pauta também, aqui você é o repórter, tá? Manda aí para a gente, está precisando de algo no seu bairro, tem algo diferente aí no seu bairro, deu algum flagrante aí na sua rua, manda para a gente que você vai virar notícia aqui no Primeira Hora, tá bom? Aliás, já quero mandar um abraço especial aqui, ao pessoal que acompanha a gente pelas redes sociais, mandando mensagem, acompanhando, quero mandar um abraço especial à Lúcia, lá da Vila Operária, ô, tia Lúcia, um abraço, ela todos os dias acompanha o nosso programa aqui, diz que é fãzona do nosso programa, tamo junto, viu, dona Lúcia, obrigado pelo carinho, pessoal lá da Vila Operária, nosso carinho, nosso abraço, pessoal da Paróquia São José Operário também, tamo junto, viu, alô, Padre Nilton, lembrando que, sabadão agora vai ter uma festinha lá na paróquia, né, vai ter a festinha das crianças, e o pessoal da Rádio Cultura, a equipe da Rádio Cultura, inclusive eu, vou estar lá na praça, então se você quer ver o Rodrigo Lucas, vai lá na praça da São José Operário, a gente vai se conversar lá, vamos bater um papo, né, e você vai levar o seu filho pra brincar, vai ser muito bacana, muito bacana, é uma promoção especial, lá da paróquia São José Operário, aliás, todos os anos eles promovem, no dia 12 de outubro, essa festinha das crianças lá, um abraço especial a todos os organizadores, aí da paróquia São José Operário, por falar em abraço, quero mandar um abraço especial, pessoal do grupo Mídia da Defesa Civil, e também do SAMU, pessoal que manda aqui as ocorrências pra gente também, tamo junto, viu gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, meu grande parceiro Sampaio Só Notícias, bombando o grupo do Sampaio Só Notícias também, tamo junto, pessoal do Terra Mix News também, participando com a gente, manda sempre mensagem, meu grande parceiro, Beto, lá da Escala FM, alô Beto, um abração pra você, meu querido, logo, logo, primeira hora vai estar lá na Escala FM, logo, logo, aguarde, vem novidade aí, tá, nós vamos estar lá na Escala FM, transmitindo o programa ao vivo pra vocês, meu amigo Cesar Neves, lá da 98 FM, tamo junto, viu gente, obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela sintonia de vocês, e claro, vai participando, vai mandando a sua mensagem, a sua sugestão, pra nós é um prazer atender você com muito carinho, tá bom? Vamos seguindo com informações por aqui, olha, uma creche localizada no distrito de Ademar de Barros, na região ali de Terra Rica, foi invadida por ladrões, na madrugada da última sexta-feira, põe pra mim as imagens, olha o estado em que os ladrões deixaram a creche, segundo a polícia civil, os bandidos entraram por uma janela, essa janela que você tá vendo aí, a janela do centro educacional, eles arrombaram, e levaram diversos alimentos, feijão, arroz, carne, esses alimentos aí, que seriam utilizados na merenda das crianças, ainda segundo a polícia, os ladrões não quebraram nem levaram nada, além dos alimentos, um dos suspeitos já foi identificado, e segundo o delegado de Terra Rica, o João Paulo Surigote, aliás, um abraço especial, pessoal da polícia lá, de Terra Rica, um abração especial aí pra vocês, parabéns pelo trabalho aí, olha, trata-se de um adolescente de 17 anos, que ainda não foi apreendido, eu já vinha falando sobre isso, prisão ou apreensão, adolescente você tem que falar apreensão, então foi apreendido, mas foi preso do mesmo jeito, mas é apreendido que você tem que falar, então nós vamos falar apreendido, adolescente aí de 17 anos ainda não foi apreendido, mas logo logo vai ser apreendido, logo logo vai estar atrás das grades aí, e vai ter que pagar pelo crime que fez, isso aí é um crime, olha só as imagens, olha como ele deixou, ele furtou os alimentos, que seriam utilizados ali, pras crianças, aí as criancinhas chegou no outro dia, não tinha merenda, porque esses indivíduos, os malacos, os vagabundos, acabaram entrando aí, e roubando a merenda escolar, mas nem os colégios, eles estão perdoando mais, nem os colégios, que coisa, eu fico abismado, acho que foi, há duas semanas atrás, eu trouxe também uma escola, que foi invadida, mas os indivíduos tocaram o terror, acho que foi em Guaraçá, foi uma escola lá em Guaraçá, que os indivíduos tocaram o terror, mas detonaram tudo na escola, já não basta ter roubado a merenda dos alunos, eles também detonaram, pecharam parede, fizeram de tudo, eu acho que tem que ter uma prisão sócio-educativa, mas tem que ter uma punição mais rigorosa, para esse tipo de crime, porque são crimes leves, vamos dizer assim, são crimes leves, mas tem que ter uma punição rigorosa, para que esse tipo de ação não volte a acontecer, ainda mais em colégio, ainda mais em escola, isso é inadmissível, é inadmissível que isso aconteça, mas vem acontecendo aqui na região noroeste do estado, dá para mim a imagem, você vai vendo aí, essa aí foi a janela do centro educacional, que eles quebraram para entrar, utilizaram aí, para entrar dentro dessa escola aí, fazer a festa, mas fiquem tranquilos, malaquinhos, fiquem tranquilos, que a polícia já está no pé de vocês, a polícia já identificou vocês, já sabe que são de menores, menor de idade, e agora, vocês vão ser apreendidos, porque não pode falar apreendido, não pode falar preto, tem que falar apreendido, então vocês vão ser apreendidos, tá bom para vocês? Fiquem tranquilos, que a polícia vai chegar até vocês aí, e vocês vão ter que arcar com isso que vocês fizeram ali, no município de Ademar de Barros, próximo ali à região de Terra Rica, essas imagens absurdas, que vocês estão vendo aí na tela do Primeira Hora. Agora gente, eu quero trazer essa matéria, mas antes de trazer essa matéria, eu quero falar com você pai, você mãe, você que me assiste nesse momento, você tem cuidado do seu filho e da sua filha? Você tem visto por onde o seu filho e a sua filha têm andado? Não, estou falando sério, eu não sou pai ainda, mas eu sei a responsabilidade que os pais têm, porque muitas vezes, você não está nem aí para o seu filho e para a sua filha, você deixa o seu filho e a sua filha para onde querem, e eles saem e aprontam, e você não fica nem sabendo. Olha só essa notícia que eu vou trazer para você agora, presta atenção, uma mulher de 40 anos, ela acionou a polícia militar, na manhã da última terça-feira, isso aí foi ali na rua Mijutim Cogei, no Jardim Novo Canadá, ela estava ali no quarto do filho, ela estava fazendo uma limpeza, e de repente, o que ela encontrou? Ela encontrou uma caixa, ela olhou para a caixa e falou, essa caixa aqui, eu nunca vi essa caixa aqui, está esquisito. A hora que ela abriu a caixa, o que ela encontrou? tinha drogas, isso mesmo, drogas, um adolescente de 17 anos, de pronto, eu já quero aqui, dar os parabéns a essa mãe, parabéns, viu? Você deve estar me assistindo agora, minha senhora, parabéns pela atitude que a senhora teve, sabe o que ela fez? De acordo com a polícia militar, quando a polícia chegou ali, o rapaz não estava no local, mas ela ligou para a polícia militar, falou, olha, eu encontrei drogas aqui no quarto do meu filho, tá? Se vocês quiserem vir aqui, para constatar, e a polícia militar foi lá e constatou que realmente, dentro do quarto do adolescente, havia drogas, né? Quando a equipe chegou, a mãe entregou a caixa PM, os materiais aí, que estavam dentro da caixa, a polícia fez uma averiguação ali, e constatou que se tratava de maconha, o jovem estava ali com uma caixa, cheia de maconha, e a mãe, prontamente, ligou para o filho, ou ligou para a polícia, falou, vem aqui que tem uma caixa de droga aqui, na minha casa, embaixo da cama do meu filho, parabéns a atitude dessa mãe, bota aí os parabéns, isso, parabéns a atitude dessa mãe, atitude muito louvável, tá? Desta mãe, eu acho que todas as mães deveriam agir desse jeito, mas tem mãe que, que ascoita o filho vagabundo, né? A mãe sabe que o filho trafica, a mãe sabe que o filho é tranqueira, a mãe sabe que o filho não presta, não vale nada, e ainda acoita o filho, né? E ainda tem, tem pena do filho, eu acho que para o bem, para o bem, desses, desses, desses jovens que estão entrando aí nas drogas, e as mães sabem disso, é isso que tem que acontecer, parabéns mais uma vez, a esta mãe aí, a droga, para você ter uma ideia, pesou 610 gramas, e também foi localizado lá, uma balança de precisão, olha só, ou seja, tudo indica, que esse jovem era traficante, tudo indica, que esse jovem aí, estava vendendo drogas, dentro da casa dos pais, e aí o que aconteceu? A mãe, que teve que arcar com as consequências, como a polícia chegou lá, no local, e não encontrou, o jovem, o adolescente aí, de 17 anos, quem teve que ir para a delegacia, quem que foi? Foi a mãe, a mãe que teve que arcar com essa droga aí, você imaginou, você imagina, eu estou falando agora para você aqui, eu não sei se esse rapaz está me assistindo, ou enfim, eu estou falando para você, você filho, você que tem sua mãe, imagina o desgosto da sua mãe, em saber que você, está indo para a sala de aula, você está indo para bater no professor, você está indo para a escola, para pular o portão, para matar a aula, tá? Que futuro você vai ter? Que futuro, me diga para mim, que futuro você vai ter traficando? É um dinheiro fácil? Ah, é um dinheiro, vou conseguir um dinheiro fácil, mas uma hora você cai, e aí? Que orgulho dessa mãe, né? Que orgulho dessa mãe, ter que ligar para o 190, e falar, olha, vem aqui em casa, vem apreender o meu filho aqui, que ele é traficante, que coisa, né? Que coisa, então você que está nessa vida, ou você que está pensando em entrar nessa vida, do tráfico de drogas, pense bem, pense bem, porque você só tem dois caminhos, né? Dois caminhos, dois caminhos, ou a morte, ou a prisão, né? São dois caminhos, esse jovem ainda levou sorte, que a polícia militar não encontrou ele, mas agora já vai ficar fichado, né? Ele vai ficar fichado na polícia, e a polícia agora sabe, que ali na casa, é um local, de ponto de venda, de entorpecentes, de ponto de comércio, de entorpecentes, parabéns, a mãe, mais uma vez, né? Gente, vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar da Capel Materiais Elétricos? Você que vai construir, você que vai reformar, olha, passe na Capel Materiais Elétricos, só na Capel Materiais Elétricos, você vai adquirir produtos de qualidade, isso mesmo, eu assino embaixo, Alô, Vitor, toda a equipe, obrigado pelo carinho, obrigado sempre pelo carinho que vocês têm aqui, com a primeira hora, com a página do Paranavaí em destaque, gente, produtos de qualidade, tá? E vou te dizer uma coisa, tá? O Vitor dá garantia, né? A loja dá toda garantia que você precisa, olha, na hora de comprar o seu material elétrico, não pense duas vezes, vai na Capel Materiais Elétricos, você vai vendo imagens da loja, são imagens lindas, uma loja linda, uma loja confortável, uma loja ampla, e sem falar nos preços, né? Os preços são os melhores de Paranavaí, não tem pra ninguém, Capel Materiais Elétricos, no Centrão de Paranavaí, falei e tá dito, passa por lá, fala com o Vitão, Vitão, acabei de ver no primeira hora, eu quero ganhar um descontinho especial, porque o Rodrigo falou que se eu viesse aqui, falasse que eu vi no primeira hora, eu ia ganhar um descontinho, nem que seja pra comprar uma lâmpada, não sei, vai lá, aproveite, tem um cafezinho também especial, você toma o cafezinho lá, meu querido, e já aproveita e faz economia com a Capel Materiais Elétricos, tá bom? Falei de Capel Materiais Elétricos, Brasil, e vamos seguindo com informações, olha, Carlos Henrique Teixeira Eugênio, de 26 anos, ele foi morto a tiros, na noite da última terça-feira, na Avenida João Carraro, em Porto Rico, de acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada, pra atender ali, uma ocorrência de disparo de arma de fogo, alguém ligou pra polícia, solicitou a polícia, disse, vem aqui na minha rua, que eu ouvi um disparo de arma de fogo, a polícia então, se deslocou até o local, e chegando lá, constatou então, que Eugênio, já estava sem vida, e também estava com perfurações no corpo, por conta de tiros, a polícia, realizou buscas, com o objetivo de localizar aí, os suspeitos do crime, mas ainda, não encontrou nada, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML aqui de Paranavaí, e, a polícia ali, conversando com testemunhas no local, informaram, que esse jovem, esse rapaz aí, que foi morto, esse Eugênio, Carlos Henrique, Carlos Henrique Teixeira Eugênio, de 26 anos, ele já tinha passagem pela polícia, ele já era conhecido nos meios policiais, o que será que tinha acontecido, o que será que aconteceu, para que esse jovem fosse morto, brutalmente, com um tiro, né, agora, é o que a polícia tenta investigar, vai abrir um inquérito, para apurar, o que será que aconteceu ali, neste, neste caso, mas, o que chama atenção, é mais uma morte, por conta, talvez, de desinteligência, talvez, como um rapaz, tinha passagem aí, pela polícia, talvez, ele deixou, né, alguma desinteligência aqui fora, e vieram cobrar, não sei, a polícia vai investigar o caso, e tentar chegar à autoria, desses criminosos, ou desse criminoso, que matou aí, com um tiro, esse rapaz, de 26 anos, ali em Porto Rico. O que que é agora, produção? Vamos embora, vamos nessa então, tamo junto, obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho, eu volto amanhã, a partir das 7 horas e 30 minutos, com muita informação, girando aqui a região noroeste do estado, trazendo aí, muita, mas muita informação, prestação de serviço para você, esse é o nosso primeira hora, tá bom? E olha, quero dizer para você, que nós também estamos no YouTube, tá bom? Você pode ir lá, no canal da TV Redenção, digita lá, TV Redenção, todos os nossos programas, diariamente, são postados, lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Você pode ir lá, pode também nos acompanhar, através do Instagram, arroba, Paranavaí em Destaque, underline oficial, e aqui, pelas redes sociais, pelo Facebook também, Paranavaí em Destaque, você pode acompanhar, tudo que acontece, em Paranavaí, toda a região, no setor policial, você acompanha aqui na nossa página, tá bom? Beijo no seu coração, curta bastante essa quinta-feira, a gente volta a se falar amanhã, enquanto marcado, eu quero contar com você, amanhã às 7 horas e 30 minutos, aqui no Primeira Hora, com muita informação, tá bom? Beijo no seu coração, a gente se fala, a gente se vê, até lá, tchau, tchau!